Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para esta quinta-feira dia 24 de setembro de 2020 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando lá pela América do Sul, Copa Libertadores, jogo entre Jorge Wilstermann e Penharol Jogo marcado para as 7 horas da noite A equipe do Jorge Wilstermann que nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 1 empate, apenas 2 boas vitórias A equipe do Penharol que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota, 2 empates e 2 boas vitórias Galera, nesse confronto aqui eu vou preferir investir em gols, galera Porque essas duas equipes na classificação do grupo C estão empatadas em número de pontos, galera Ou seja, só a vitória o interessa para essas duas equipes continuarem na briga por uma vaga nas oitavas de finais da Libertadores, galera Ou seja, vamos ter um jogo aberto e com boas chances de gols Por conta disso a gente vai de melhor opção aqui o que? Jogo acima de 2,5 Opção mais arriscada, quem quiser se arriscar vai de Jorge Wilstermann com empate Porque está jogando lá no seu estádio Tá certo? Pulamos agora para Independiente Medellín e Boca Juniors Jogo marcado para as 9 horas da noite A equipe do Independiente Medellín que nos seus últimos 5 jogos vive um péssimo momento, galera Como vocês observam, os últimos 5 jogos dele com 4 derrotas, apenas uma boa vitória A equipe do Boca Juniors que nos últimos 5 jogos tem 1 empate e 4 vitórias consecutivas Na classificação do grupo H, a equipe do Boca Juniors vem liderando o grupo com 7 pontos A equipe do Independiente Medellín, por sua vez, também do grupo H Vem ocupando a 4ª posição com 0 pontos, galera Nesse confronto aqui não temos muito o que falar não, galera A equipe do Boca Juniors, muito superior tecnicamente, né E vai pegar essa equipe do Independiente Medellín que não tem se acertado, né galera O time vem muito mal, já vem de 3 derrotas consecutivas Então você vai de melhor opção, Boca Juniors para vencer fora A opção mais arriscada, você pode optar por jogo acima de 1 gol e meio, tá certo? Pulamos agora para Delphi e Santos Jogo marcado para as 11 horas da noite A equipe do Delphi, que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, apenas 2 boas vitórias A equipe do Santos, que nos últimos 5 jogos tem 2 boas vitórias e 3 empates consecutivos Na classificação do grupo G, a equipe do Santos vem ocupando a 1ª posição A equipe do Delphi, por sua vez também do grupo G, vem ocupando a 4ª posição com apenas 1 ponto Galera, nesse confronto aqui eu vou estar preferindo investir em gols, galera Porque de um lado vamos ter o Santos tentando embalar no grupo G, né Tentando se distanciar da equipa ali do Olympia Assunção E do outro lado vamos ter um Delphi tentando encostar, né galera Ou seja, é tudo ou nada para a equipe do Delphi nesse confronto Por conta disso a gente vai de melhor opção, jogo acima de 2,5 Opção mais arriscada, quem quiser se arriscar vai de Delphi com empate, galera Por que Delphi com empate, galera? Porque a equipe do Delphi jogando em casa tem feito bons jogos Como vocês observam, os últimos 5 jogos dele em casa com 4 vitórias e apenas 1 empate Tá certo? Pulamos agora para a Copa do Brasil Jogo entre Atlético Goianiense e Fluminense Jogo marcado para as 8 horas da noite A equipe do Atlético Goianiense que nos últimos 5 jogos tem 1 empate, 2 boas vitórias e 2 derrotas consecutivas A equipe do Fluminense que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas e apenas 2 boas vitórias Galera, recentemente essas duas equipes se enfrentaram E a equipe do Fluminense jogando lá no seu estádio Acabou vencendo a equipe do Atlético Goianiense por um placar de 1 a 0 Agora é o jogo da volta O Atlético Goianiense é que vai fazer esse confronto no seu estádio Para tentar reverter o resultado E o Fluminense, galera, que foi favorito no primeiro jogo Novamente no jogo da volta fora de casa Vai continuar sendo o favorito, galera Porque conta com melhores jogadores do que essa equipa do Atlético Goianiense Tá certo? Que não vai ter outra opção A não ser partir para cima do Fluminense, né galera? Por ter perdido o primeiro jogo Com certeza vai vir para cima do Fluminense Se der espaço para esse time do Fluminense Pode complicar, tá certo? Por isso eu vou me arriscar na equipe do Fluminense Aqui nesse confronto Vou de melhor opção Fluminense para vencer fora Mas assegurando no empate Beleza? E a opção mais arriscada vai ser jogar acima de um gol e meio Já que a equipa do Atlético Goianiense Com certeza deve partir para cima do Fluminense E vai dar muito espaço Tá certo? Pulamos agora para a Liga Europa Qualificação Jogo entre Vitória Pilsen e Sondagiski Jogo marcado para uma hora da tarde A equipe do Vitória Pilsen Que nos últimos cinco jogos tem uma derrota Um empate E três boas vitórias A equipe do Sondagiski Que nos últimos cinco jogos tem duas boas vitórias Um empate Apenas duas derrotas Galera, nesse confronto aqui eu vou de melhor opção Vitória Pilsen para vencer casa Galera Porque a equipe do Sondagiski Além de não vir num bom momento O time jogando fora de casa Vem muito mal Como vocês observam Os últimos cinco jogos da equipe do Sondagiski Jogando fora Tem três derrotas e dois empates E a equipe do Vitória Pilsen Além de ter uma melhor equipe tecnicamente Jogando em casa Tem feito boas partidas Como vocês observam Os últimos cinco jogos da equipe do Pilsen Jogando em casa Tem cinco vitórias consecutivas Beleza? E a opção mais arriscada galera Vai jogar acima De dois e meio Já que se você estiver achando aí Que o Vitória Pilsen Tá pagando muito pouco Tá certo? Pulamos agora para Galatasaray E Hasduk Split Jogo marcado para as três horas da tarde A equipe do Galatasaray Que nos últimos cinco jogos Tem um empate E quatro boas vitórias A equipe do Hasduk Split Que nos seus últimos cinco jogos Tem um empate Uma derrota E três boas vitórias Galera Nesse confronto aqui Eu vou investir na equipe do Galatasaray Galera Porque é uma equipe bem melhor Tecnicamente do que essa equipe aí Do Hasduk Split Tá certo? E o Galatasaray Jogando em casa É uma equipe muito forte Como vocês observam Os últimos cinco jogos Da equipe do Galatasaray Jogando em casa Tem quatro vitórias Apenas um empate Por conta disso Você vai de melhor opção Galatasaray Para vencer casa Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo acima De dois e meio Tá certo? Pulamos agora Para Sporting A gente vai de melhor opção Galera Para a equipe do Bayern De Munique Tem jogado bem Tem jogado bem Tem jogado bem né galera Mas não dá para comparar Com a equipe do Liverpool Não Por conta disso galera A gente vai de melhor opção Handicap menos dois Para a equipe do Liverpool Vejo o Liverpool Vencendo tranquilamente Esse confronto Tá certo? E a opção mais arriscada Galera Jogo acima De três e meio Tá certo? Pulamos agora Para Manchester City E Bornei Mulf Jogo marcado Para as três E quarenta e cinco Da tarde A equipe do Manchester City Que nos últimos cinco jogos Tem quatro vitórias Apenas uma derrota A equipe do Bornei Mulf Que nos últimos cinco jogos Tem uma derrota Dois empates E duas boas vitórias Confronta aqui Que não temos o que analisar Galera O Manchester City Muito superior tecnicamente Com melhores jogadores Não tem nem como comparar O time do City Com a equipe do Bornei Mulf E por conta disso A gente vai estar indo De melhor opção Manchester City Para vencer casa Opção mais arriscada Handicap menos um Para a equipe do Manchester City Tá certo? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa o sininho das notificações E se gostou do vídeo Deixa o like Para estar fortalecendo o canal Beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui! Fiquem todos com Deus